Música Desde 1904, quando os primeiros judeus imigrantes vindos da Europa instalaram-se no interior do Estado, a comunidade judaica gaúcha floresceu e se desenvolveu junto com o Rio Grande do Sul. Hoje, a integração à sociedade gaúcha brasileira é um fato consumado. Fundada em 1961, a FIRS, Federação Israelita do Rio Grande do Sul, é o órgão de representação e coordenação política da comunidade judaica gaúcha, cuja população é estimada em 12 mil pessoas. O principal papel da federação é fortalecer o judaísmo no Estado do Rio Grande do Sul, preservando a continuidade dos valores e tradições judaicas e desempenhando o importante papel de ser o elo da comunidade com a sociedade gaúcha. Nestes 50 anos, a FIRS, por sua postura agregadora, vem fomentando o diálogo entre a comunidade e os poderes executivo, legislativo e judiciário em nível estadual. Empenha-se também no estreitamento dos laços com diversos organismos da sociedade civil gaúcha. A Federação Israelita estimula e dá suporte a ações nos campos social, político, cultural e educacional, reforçando o sentido comunitário e a identidade judaico-brasileira. A Federação Israelita apoia o Estado de Israel, o movimento sionista e o diálogo pela paz no Oriente Médio. Posiciona-se na linha de frente do combate ao antissemitismo e à intolerância de todos os matizes. Os grandes desafios que a comunidade se defronta e que a Federação espera contribuir de forma significativa são a mobilização, atração e formação de novas lideranças visando preservação e desenvolvimento comunitário. O permanente incentivo na disseminação para a sociedade gaúcha dos valores éticos, costumes e tradições judaicos, assim como a contribuição judaica nas diferentes áreas para a humanidade. A criação e manutenção de uma agenda positiva nos temas relacionados a Israel, ao judaísmo e ao povo judeu. A defesa da pluralidade e do respeito às diferenças. A efetiva contribuição da comunidade no ensino do holocausto com a produção de elementos de apoio para o corpo docente do município. A aproximação de Israel com o Estado do Rio Grande do Sul, contribuindo para nosso desenvolvimento nas áreas de saúde, recursos naturais, indústria-ciência e tecnologia. A defesa do princípio de existência do Estado de Israel em paz e harmonia com seus vizinhos. As principais ações realizadas entre os anos de 2011 e 2012 para atingir os desafios propostos foram O ato público do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a cerimônia realizada em parceria com a CONIB e com o Ministério Público do Estado, reuniu a comunidade judaica, representantes da sociedade gaúcha, contando com a participação da presidente Dilma Rousseff, juntamente com autoridades estaduais e nacionais. Os Cafés da Manhã na Firs, que têm como objetivo estreitar o relacionamento da comunidade judaica gaúcha e os agentes públicos de relevo, de responsabilidade política e social, estabelecendo relações com atores da esfera pública como políticos e formadores de opinião. O suporte às representações diplomáticas do Estado de Israel, buscando servir de facilitador das relações entre o Estado judaico e o Rio Grande do Sul. A organização de missões econômicas de grupos de empresários de diversos setores da economia gaúcha para o Estado de Israel. Uma nova missão, desta vez governamental, já está programada para 2013. A manutenção de investimento no Ariel Job Center, um centro de capacitação, orientação e intermediação laboral que oferece seus serviços para toda a sociedade gaúcha e mantém relações com importantes empresas do mercado. A reforma do Hospital Leopoldo Cohen, fundado na colônia judaica de quatro irmãos em 1932 pela ICA e reformado numa parceria entre a Federação Israelita do Rio Grande do Sul e a Prefeitura da cidade. O prédio abrigará um centro cultural municipal e o memorial da imigração judaica de quatro irmãos. A proposta e o apoio no encaminhamento da Lei Municipal do Ensino do Holocausto em escolas da rede pública, que redimensionou a atuação da comunidade no engajamento da preparação dos professores para a concretização deste objetivo. O investimento em jovens líderes na participação no curso de liderança administrado pela CONIB e pela INSPER, em São Paulo, que tem como encerramento um módulo de estudos em Israel. Investimentos na área da comunicação, utilizando assessoria de imprensa profissional, modernização de ferramentas como o portal da FIRS, sua newsletter e a inserção da Federação nas redes sociais. Criação e realização do Congresso das Entidades da Comunidade Judaica do Rio Grande do Sul, com o objetivo de promover um amplo debate sobre temas ligados à assistência social, educação e cultura, gestão e governança. A Federação Israelita deseja agradecer o apoio de todos que colaboram e simpatizam com nossa missão de representar a comunidade judaica, valorizando a preservação da sociedade plural em que vivemos e lutando pelo contínuo desenvolvimento da identidade judaica, sempre dentro dos valores da moral e da ética milenar de nosso povo. Shalom!